Ola! Eu tenho as costas desde 15 anos, Daniel, grava o seu. Ola! 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 Vamos lá. Vamos lá. Esse é o danço, esse mulher. Vamos lá. 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 Lembrando que a menor nota já vai pra Belinda e pode sair do programa porque você que decide. Olha, eu como ator, o atuar exige da gente cantar e dançar também. Eu acho que isso é meio que um conjunto, é um pacotinho que vem junto. E eu acho que dançar é maravilhoso e cantar também, então é meio que um a mais muito gostoso pra gente. E High School Musical é a maior prova disso. Porque High School Musical marcou muito a minha infância. Eu acho que eu vi esse filme uma 100 vezes. A minha mãe sabe dançar de cor. De tanto que eu assisti. Entendi. Então, em primeiro lugar, muita sorte se eu poder dar vida ao Troy. E parabéns. A minha nota pra você é 89. Eu acho que poderia ter tido um pouco mais de caras e bocos de alegria. Porque é uma fase do filme muito alegre. Mas é isso. Parabéns, Thomas. É isso. O ponto novo. Ok? Embora Santos. Bom, Thomas, é o seguinte. Na verdade, você tem sobrevivido a momentos bem difíceis e tem conseguido se estabelecer no programa. Eu vou te dar um toque muito importante. A mulher, quando dança... Aqui, Helena, tem até uma observação. Tem mais homens porque a pergunta é o seguinte. Você perguntou e a resposta é o seguinte. Os homens, eles dançam com muita força. Então, as meninas têm que superar. Agora, você, Thomas, defina mais os seus movimentos com mais precisão, com mais força. Eu vou continuar apostando em você porque você tem sobrevivido a alguns momentos difíceis e eu acredito em você. 9.5. Opa!